A importância é puramente histórica. Portanto, estão-se a comemorar os 440 anos das primeiras moedas batidas em Angra do Heroísmo. Bem-vindos ao Terceira Dimensão. O ano é 1542, quando foi lançada a primeira moeda batida em Angra do Heroísmo. Assim sendo, a data foi comemorada na Câmara Municipal, com os 440 anos deste importante marco histórico. Uma parceria entre várias instituições trouxe ao CIMO um evento comemorativo para assinalar os 440 anos da primeira moeda batida em Angra do Heroísmo, onde foram lançados o selo, medalha e um carimbo comemorativo. Estamos a comemorar hoje aqui os 440 anos da primeira moeda batida de Dom António em Angra do Heroísmo. Portanto, o Real de Angra. Os CTT têm o prazer de se associar a este evento. São um parceiro fundamental neste evento, uma vez que oferecemos um carimbo comemorativo deste evento. Portanto, um carimbo comemorativo dos 440 anos da primeira moeda batida em Angra do Heroísmo. Em Angra do Heroísmo, como se sabe, foi capital do reino e houve as cunhagens e esta moeda em especial, o Real de Angra, foi a primeira moeda batida, portanto, e foi aqui em Angra. O núcleo filantélico associou-se ao evento com o objetivo de reforçar e relembrar a história. A importância é puramente histórica. Portanto, estão-se a comemorar os 440 anos das primeiras moedas batidas em Angra do Heroísmo. Corria o ano de 1582, quando foi instalada em Angra a Casa da Moeda. E é isso que nós queremos trazer ao conhecimento público quais foram as moedas que em 1582 foram aqui batidas. Na altura, as moedas eram batidas. Ao mesmo tempo, está integrado no dia da Zona Militar dos Açores e do Resmitir da Guarnição do Grunão do Angra do Heroísmo. A nossa exposição é sobre este tipo de moeda e uma homenagem ao orivos moedeiro da altura. Relembrar o passado através de uma medalha exigiu um profundo estudo. Eu tento sempre fazer uma interpretação da época em que a comemoração, o invento se trata. Neste caso concreto, como era uma moeda muito irregular, praticamente não existe duas moedas iguais, mas eu, no anverso, procurei interpretar esse facto. E então aparecem vários círculos, desconcentros, de modo exatamente a inspirar um pouco essa irregularidade. As instituições são fundamentais para que a história seja escrita e vivida no cotidiano. Nós somos hoje em dia aquilo que somos, mas temos uma história completamente por trás de nós que faz com que hoje em dia tenhamos uma identidade cultural, uma identidade social e tudo isso faz parte, de facto, do ser português. Certamente que estes bons exemplos que todas as instituições querem recriar também é para produzir o espírito dos mais jovens, que de facto nós temos uma cultura, que temos um lugar no mundo e tudo isso é bastante importante. Este tipo de eventos produzem certamente nos espíritos dos mais jovens o querer um dia também poder almejar a estar presente neles e sentir que isto também faz parte da sua história, da sua vivência e da sua vida também em sociedade, certamente. O exército tem uma ligação histórica muito grande com a graduíruísmo, está materializada na presença ininterrupta por mais de 400 anos na nossa fortaleza, onde temos tido sempre as nossas unidades. Isso também é compensado, ou melhor, aumentado com a presença em todos os eventos sociais e culturais da cidade de Angra e desta ilha boníssima, desta bonita ilha que é a Ilha Terceira. A medalha foi cunhada por iniciativa do Núcleo Filantélico de Angra do Heroísmo e está exposta junto com várias moedas na Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Por hoje é tudo. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto